Num salto, um paraquedista atinge a incrível velocidade de 70 metros por segundo. Já os recibos emitidos pelas máquinas da Cielo podem chegar a 210 metros por segundo. Três vezes mais rápido do que um paraquedista em queda livre. Cielo, até 1.800 transações por segundo. A número 1 em vendas. Nada supera essa máquina.